Sustentabilidade. Uma única palavra e uma infinidade de significados que dão luz a um novo modo de viver. Você pratica a sustentabilidade? Venha discutir esse tema na quinta-feira do livro de Balneário Pizzarras, de 26 a 30 de novembro, com uma programação recheada de atrações para um mundo melhor. Afinal, é isso que a leitura proporciona. Tchau, tchau.